Oi, meu nome é Carla, eu tô há um mês e meio em Dublin e o que eu posso dizer pra vocês é que tem sido maravilhoso, tem sido um aprendizado incrível pra mim. Nesse momento eu tô falando do lugar que eu mais gosto de Dublin, que é a minha casa, que foi uma das grandes conquistas pra mim, porque todo mundo falava que ia ser bem difícil conseguir uma acomodação, que ia ser difícil bastante no começo e eu já não achei tanto. O negócio é você partir pra cima, é você sair da zona de conforto literalmente, correr atrás, fazer acontecer, não ficar deitado esperando as coisas baterem na porta, porque daí tudo se resolve bem rápido. Em um mês e meio eu aprendi tanta coisa, eu conheci tanta gente diferente, eu convivo atualmente com oito pessoas que eu jamais imaginei na minha vida, eu tenho falado com pessoas de diversas etnias, diversos países, com diversas experiências de vida e o intercâmbio tem mudado demais a minha vida, o meu pensamento, me deixou uma pessoa mais calma, mais prática, menos emocional, vamos dizer. Lógico que a gente sente falta da família, da comida, mas tudo isso se dá um jeito. Em Dublin você encontra de tudo, você encontra pessoas de tudo que é lugar, você tem acesso a muita coisa, a cultura é realmente totalmente diferente, o que é ótimo, porque é pra isso que a gente tá indo pro intercâmbio, porque se for pra ficar apegado às coisas do Brasil, a gente fica no Brasil. Eu tenho adorado, assim, eu vivi nesse um mês e meio mais coisas do que eu vivi 28 anos em Florianópolis, que é da onde eu vim. Eu troquei uma ilha por outra ilha, porém é uma ilha completamente diferente e pra mim tem sido incrível, assim, eu não me arrependo nem um pouco de ter tomado essa decisão na minha vida, assim, lógico que a gente sente falta da família e apenas da família e dos amigos. Eu recomendo, eu agradeço muito, muito ao meu esposo que veio comigo, à minha família que me ajudou e agora, assim, finalmente eu posso dizer que eu faço parte da família vital. Tchau!